Hum, tem alguém tocando agombado, né? Quem ensina? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim, pode entrar. A minha vida é Jesus! O coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha Como a arca da salvação Meu coração é uma casinha E integrada é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Está firme sobre a rocha E é Jesus! Janela, janelinha Porta e campainha Eu sou uma casinha E Jesus morre em mim Pisso, vem lá Paredes no quadrado Eu sou uma casinha E é Jesus morre em mim Coração é uma casinha Que precisa de atenção Ela precisa estar limpinha Com a arca da salvação Meu coração é uma casinha E integrada é a mão de Deus Ela precisa ter a luz Pra afastar a escuridão Pista firme sobre a rocha E é Jesus! E é Jesus! Janela, janelinha Porta e campainha Eu sou uma casinha E Jesus morre em mim Pisso, vem pegado Paredes no quadrado Eu sou uma casinha E é Jesus morre em mim Olá, bem-vindos a mais uma aulinha A nossa aulinha hoje é de quê? De matemática De matemática Que nós vamos ver hoje Matemática É um conteúdo novo, né? Tia Leandro O que é o conteúdo de hoje? É, os números pares E os números ímpares O que é par? O que é ímpar? Par é quando forma de dois em dois Tia Leandro Por exemplo, quando a gente vai comprar um par A gente diz assim Um par de luvas São quantas luvas? Duas Um par de meias São quantas luvas? Duas também Um par de sapatos São dois sapatos E se for um sapato Forma um par de sapatos? Não, Tia Leandro Não, tem que estar casadinho Para poder formar o parzinho, certo? Vamos ver Nós trouxemos algumas coisas Para vocês dizerem Se é par ou limpa Quando é limpa Quando é limpa É porque não forma um par É só de um Ou sobra um Isso Vamos mostrar aqui algumas coisas Os objetos Teu A luva, Tia Andréia Olha aqui São quantas luvas? Duas Forma um parzinho, sim ou não? Sim Tem um par de luvas Temos aqui um lacinho Esse lacinho, ele está sozinho ou está feito o parzinho? Ele está sozinho, Tia Andréia Então, dois Então, quer dizer que é par O numeral dois é par Mas, Tia Andréia O numeral um é limpa Eu tenho uma com sapatinho Olha que sapatinho lindo É par ou não? Tem quatro sapatinhos? Dois Então, o numeral dois Forma um parzinho Muito bem É par, isso mesmo Eu tenho esse brinquedo, Tia Andréia E ele é só um Então, ele é o quê? Ele é limpa Então, o numeral um Ele é o quê? Ele é limpa Numeral um, limpa Dois É par Temos aqui, Tia Andréia Quantas canetinhas? Uma Duas Três Vamos ver se o numeral três é par ou é limpa, tá? Aqui os três Vou fazer par de dois em dois Fiz, dou um parzinho E sobrou quantos? Um Quando sobra, o numeral é par ou limpa? Limpa Então, o numeral três é limpa Isso mesmo Tia Andréia também tem um aqui, ó Chinelinho, olha Que lindo Também ele é par Porque compra de Dois Também sabe o quê? Comprar um fipazinho As meias Isso mesmo Agora, Tia Leara Eu tenho esse baldinho E você tem esse aí O que é que tem dentro? Lápis Eu vou contar quantos eu tenho Você conta quantos você tem, tá? Vamos lá Um Dois Então, dois lápis E a Tia Leara tem quantos? Um Dois Três Tia Leara tem três lápis Então, vamos ver Se o meu baldinho Nós vamos estudar hoje Nós vamos estudar hoje o par e limpa Vocês entenderam como é par e limpa? Par é quando junta de dois em dois E não sobra nada Limpa é quando sobra, quando tem um, quando sobra um, certo? É Vamos lá Ata A É Fofinha Bem bonita A Página 163 Página 163 do nosso livro De matemática Forme pares circulando os elementos de dois em dois Depois você vai virar a página Para a página 164 Forme pares com os objetos abaixo e circule os objetos que não tem par Aí você vai virar para a página 165 Pinte com giz de cera o que temos aos pares em nosso corpo Você vai observar o seu corpo e vai pintar o que você tem em par E depois você vai para a página 166 Leve o menino a sua bola pelo caminho dos números pares E na outra questão, resolva as operações abaixo Depois circule aquela que o resultado seja par E essa tia dessa noção é de matemática Matemática Beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau